Música Ibal, faça espanha se Espanha se Anitta faça espanha se Bibo, vamos ver. Tchama. Vamos mexer toda classe de chure. Bibo. Samba, même, conê, e sáwafé de ver. Chaco-sino n'y passe. Monyoewe, même, mêchote, viva, mê, mêbote. Tua diviseira, vou avançar E bomba Bagaju Escandale Deepika Lynë Corre Iyab o 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